Marcela, de todas as pessoas que você conheceu em sua jornada e de todos os lugares que você esteve, de alguma forma você acabou aqui, comigo. E é o fato mais poderoso e humilhante que eu posso aceitar. Eu costumava pensar que nos conhecemos por acaso, mas agora eu sei que sem dúvida o universo colocou você na minha vida, porque fomos feitos para passar nossas vidas juntos. Você encheu minha vida de alegria com essa risada exótica, não tem nem como se alegrar, né? E me deu uma sensação de paz. Embora hoje marque o início do resto das nossas vidas, sei que não será tempo suficiente com você. E como as palavras não podem fazê-lo, prometo mostrar-te pelo resto da minha vida o quanto eu te amo. Só há um jeito pra eu viver no mesmo espaço que você. É te amar, te respeitar, me dedicar, me dar prazer. Juro eu não quero nem de mais, vou te provar que sou capaz. Quero minha vida dividir e viver em paz. Esqueça o frio que passou, no meu abraço tem calor. No teu olhar sempre me diz que o amor quer criar luz. Cuide de mim, peço por Deus. Preciso desse beijo seu. E esse carinho que tá, pode acalmar. Viver o teu amor, sentir o teu calor. É o que eu preciso pra sobreviver. Viver o teu amor, sentir o teu calor. É o que eu preciso pra sobreviver. O teu encanto, o teu acanto, nesse chamego meu. Todos os dias te dar bom dia, colada ao peito teu. Sem me render a solidão, vou segurar a tua mão. Se for sincero, como diz, a gente pode ser feliz. E viver o teu amor, sentir o teu calor. É o que eu preciso pra sobreviver. Viver o teu amor, sentir o teu calor. É o que eu preciso pra sobreviver. Viver o teu amor, sentir o teu calor. É o que eu preciso pra sobreviver. Viver o teu amor, sentir o teu calor. É o que eu preciso pra sobreviver. E de repente, a vida te vira do avesso e você descobre que o avesso é o seu lado certo. Lucas, esse é o seu significado na minha vida. Uma reviravolta de emoções e sentimentos. Chegou, se tornou meu amigo. Uma relação despretenciosa. E quanto percebi, já fazia parte de mim. Um amor que eu encontrei por um acaso. Passamos por tantos momentos nesses anos juntos. Muitos altos e baixos. Tantas incertezas, mas também tantas alegrias. Nos apoiamos, superamos. Obrigada por ser meu lar. Por ser a minha melhor escolha. Quero e vou dizer sim. Todos os dias, pra você. Pra nós. Afinal, o amor está nos detalhes. Em uma troca de olhar que desnuda a alma. Nas mãos se entrelaçando. Em uma palavra de incentivo. Nas risadas e gargalhadas que invadem o ambiente. Em um café da manhã feito ou comprado pensando em alegrar o meu dia. Em momentos tão simples, mas que ao seu lado se tornam fantásticos e divertidos. Para esses e muitos outros detalhes, eu digo sim. Você é o meu melhor lugar. Nas risadas e gargalhadas que invadem o meu dia. Nas risadas e gargalhadas que invadem o dia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL